Quando me incomodei na RBS e falei, pá, quero sair, cara, não quero mais ficar aqui. Eu não me imagino fazendo o 21º ano de Pretinho Básico. Então já tá te preparando pra isso? Já. Esse é o teu sucessor? É. É ele? É ele. Tem o perfil, entendeu como é que funciona. Num Réveillon, estávamos, entre outras pessoas, Galvão Bueno, Rubim Barrichel. E, ai, que horror contar isso, cara. Não posso contar. Sério? Não posso contar. Sério? Fala, galera! Cara, começando mais um De Carona com Gamba aqui no canal do Gambita. No episódio de hoje, um convidado muito mais do que especial. Uma referência pra mim, uma inspiração. Um cara que eu tenho como ídolo na profissão. Eu tô falando de Alexandre Fetter. É ele o convidado do De Carona hoje. Eu e o Fetter, nós temos uma relação muito interessante do ponto de vista de o quanto ele me inspirou a procurar o jornalismo e a trabalhar em rádio. Eu vou realizar aqui no De Carona o sonho de entrevistar uma pessoa que, pra mim, sempre foi uma referência. Zezinho, o Mago das Imagens, está com a gente nessa. É óbvio que o Zé sabe quem é o Fetter. O Zé músico. Pra quem não sabe, o Zé é um amante do blues e conhece Alexandre Fetter, né, Zé? Não decepciona a multidão, Zé. O Alexandre Fetter eu escutava quando eu morava em Santa Maria. Que coisa linda, hein? É uma referência do rádio, né? Sem sombra de dúvida. Ele bota a mão, vira ouro. Midas, Alexandre Fetter. New City Sedan Touring é o carro que eu fui buscar hoje lá na Honda Kaizen RS, lá na Ceará 155. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho desse carro aqui pra vocês, que é maravilhoso. Esse carro é top de linha. É um carro zero. Já é o modelo 24. Esse é um carro que vem agradando demais o público que procura veículos com espaço e desempenho, gente. Um carro ideal pra tu levar tua família pra um passeio na serra ou pra aquela ida pra praia no final de semana. Olha que barbada! Na cidade a segurança e a economia também são impressionantes. Vai lá na loja da Ceará 155 e pergunta pelo Alberto. Alberto, eu quero fazer um test drive no New City Sedan Touring que o Gamba levou o Alexandre Fetter. Quero ver se esse carro é tudo isso que ele tá falando. Faz o test drive e na hora de fechar a compra ele vai dar uma barbada. Mas fala isso. Eu quero fazer um test drive no New City que o Gamba deu uma carona pro Fetter. Ele vai dar uma barbada e um descontaço pra vocês que acompanham aqui o De Carona com o Gamba. Bora nessa, rapaziada! Vamos lá buscar o homem. Vamos buscar a fera! O Fetter terminou agora de apresentar o Pretinho Básico. Chegamos ao final de mais um Pretinho Básico. A gente vai levar o Fetter pra um lugar, como a gente sempre faz com os nossos convidados, e a conversa, o papo vai seguir lá. Zé, eu muito fiz esse caminho aqui na minha vida, Zé. Durante 14 anos. Fala, Brody! Que honra, hein? Tudo bem? Tudo bem aqui? Obrigado aí pela gentileza. Obrigado. Obrigado, de verdade. Vamos lá. Como é que funciona? Eu vou tirar uma mão lá. Fim dirigindo? Fim dirigindo. Esse é o perigo. Foda, esse é uma merda. Esse é o perigo. Esse é o perigo. São boas surpresas pra ti. Uma coisa boa. Vou deixar a mochila. Vai na frente comigo. Show de bola. Ah, foder. Uma honra. Porra, toda minha, velho. Só tem estrela nesse teu negócio desde que tu começou. Porra, tu é a maior das estrelas. Ah, louca. Eu falei pra galera que tu é a minha maior inspiração no rádio e no jornalismo. E isso é verdade. Tu sabe disso. Eu já que falei isso. Na pop rock, tu sabe que tu influenciou uma galera. Tu influenciou uma geração. Tu era daquele grupo Os Assidos, né? Os ouvintes Assidos. Do cafezinho. Tu pertencia aos Chirôs Missioneiros. É de Osório, né? Osório. E aí, cara, eu ouvia vocês direto, direto, direto. Foto minha, guri. 16, 17, 18 anos contigo. Uma vez vocês foram participar de um quiz MTV. Não sei se tu lembra disso. Lembro, claro. Eu, Edu, Mauro. Ah, as pessoas preenchiam lá um cupom. Alguns ouvintes ganhavam a promoção e iam de graça pra MTV em São Paulo. Eu ganhei a promoção. Ganhei. Não passou por pop rock por nada. Ganhei da Movistar. E fui, velho. De avião, cara. Fui, fui. Do caralho. E fui lá na plateia, participei. Fiz foto com vocês. Pô, aqui não é uma coisa bacana, cara. Muito legal. Pô, que legal isso, cara. Que massa que tu tá aqui agora, né, velho? De verdade. Tô curioso pra saber o que vai acontecer. Porque eu conheço a dinâmica do negócio. Fica segura. Fica tranquilo. O que vai dar esse negócio? Fetter, é o seguinte. A gente cria os quadros e personaliza, obviamente, de acordo com o convidado. E para Alexandre Fetter, uma música para. Tem as fichinhas. Aí vai ter um nome. Enfim, uma música para. Entrou. Pronto? Entrou. Bora lá, então. Olha aqui, que categoria. Ah, uma por uma. Uma por uma. Ok. Marcos Piangers, cara. Vai, esse cara aqui, eu tenho um carinho muito grande por esse cara aqui, velho. Ele não sabe o que ele perdeu. Mas de música para Marcos Piangers. Isso é hora da criatividade. É hora da criatividade. Eu vou mandar para o Marcos Piangers a música do Fábio Júnior. Pai. Pai. É meu pai. E não foi combinado. Não foi. Não foi absolutamente nada combinado. Marcos Piangers, o papai pop. Genial, genial, genial. Que bom que só tem 40 fichinhas. Tem 78 fichinhas aí. Neto Fagundes. Esse homem aqui, tá louco, cara. Isso aqui faz parte da minha vida, o Neto Fagundes, cara. De boca fechada é um grande radialista. A gente tem uma amizade de... Ah, bota por baixo aí, 30 anos, cara. 30 anos? 30 anos. Caralho. 10 anos na Pop Rock e eu conhecia ele já antes e agora ele está há 16 anos comigo no Pretinho, né? A gente tem uma bagagem emocional muito grande, muito legal. Neto Fagundes. Puta merda, cara. Eu vou mandar para o Neto Fagundes e não poderia ser diferente disso. Eu vou mandar o Canto Alegre tem esse, cara. É que o Canto Alegre tem esse, né? Eu não sei como não, né? Não tem, né? É um hino. É um hino. Acima de tudo é um hino. Um dos hinos do Rio de Janeiro. Sem sombra de luz. O que que aparece aí? De carona com o Gamba agora vem Nego Di. Bah, Nego Di. Eu vou mandar Racionais. Nego Drama. Boa. Bem, bem demais. Nego Drama. Por Nego Di. Porque Nego Di passou por um perrengue lá na saída do Big Brother. A situação toda envolvendo lá uns produtos e tal. Meu carinho, meu respeito pelo Nego Di. Nego Drama por Nego Di. Nego Di. Potter! Para o Potter eu vou mandar um John Coltrane, cara. Um Coltrane para o Potter, porque ele é um cara do jazz. E a gente muda o jazz com... O programa do Timeline, ele tem essa afinidade com o jazz. Eu sei que em casa ele ouve jazz em vinil. O John Coltrane para o Potter, mas não sei exatamente qual música. Ele escolhe. Tá bom até agora, né? Tá bom. Bom tamanho, né? Só barbada, né? Ótimo, né, cara? Próximo. Maurício Amaral! Caralho! Maurício Amaral tem uma história com esse cara. Só os parceiros. Só os parceiros. Tem uma história com esse cara que um dia lá na Pop Rock, ele entrou no estúdio da Pop Rock com um disco, uma banda chamada New Radicals. New Radicals. E aí ele entra, joga o CD em cima da mesa, tem uma galera no estúdio ali, ele joga o CD em cima e dizem, e aí são os novos Rolling Stones. Cara, são os novos Rolling Stones, cara. Nunca na vida os caras tocaram mais do que duas músicas no rádio. Não, ainda não. Tô tentando. Então tá certo. Maurício Amaral tinha mais do que ser produtor de programa de humor mesmo. Que profeta, hein? Quem mais? Ele vai levar um New Radicals, né? A música pra ele vai ser um New Radicals. Não, não, desculpa. New Radicals. You get what you give. Pra ti, Maurício Amaral. Vamos ver mais um Arthur Gubert. Ah, o Arthur Gubert. Como faz muito tempo que eu não falo com ele, cara. Faz uns cinco anos que eu não falo com ele. Olha o meu corpinho aqui, deixa eu te mostrar. Acho que eu vou ficar no cancioneiro regional e vou mandar um amigo punk. Amigo punk. Da graforréia chilarmônica pro Arthur Gubert. Tomou-lhe um amigo punk nos peixes. Pega esse amigo punk pra ti aí, amigo punk. Próxima. Júlio First. Aqui tu pegou na emoção. Sou um pai pra ti, hein? Aqui tu pegou na emoção porque o Júlio é, cara, o único cara em atividade que me fez ser um amante do rádio, um apaixonado pelo rádio e me fez escolher trabalhar no rádio. Foi ele? Foi o Júlio First. Estou há um bom tempo já na estrada. A sua inteligência, a sua elegância, nobreza. Tinha muita saudade de ouvir um programa que o Júlio fazia chamado A Curva do Rádio. Era um programa onde ele tocava só country music. Cara, imagina a nata do country mundial. Ele é um cara de muitos contatos, então ele conseguia trazer músicas de fora do Brasil e tal. Vou mandar pro Júlio uma música de uma banda country chamada Ozark Mountain Dare Devils. E o nome desta faixa é You Made It Right. Ele vem demais, hein? Sabe pra lá? Não conhece? Não conhece a menor. É, meio século, 50 anos de rádio. Pô, eu tô com 36, cara. 37 anos de rádio. Mas é um grande cara, eu juro. Vamos pra próxima? Próxima! Próxima é Mauro Moura! Mauro Moura! É o Féter. Gosto refinadíssimo. Gosto refinadíssimo. Além da cultura musical, de um conhecimento musical vastíssimo. Foi o cara pra quem eu liguei, né, cara? Quando eu me incomodei na RBS e falei, bah, quero sair, cara. Não quero mais ficar aqui. E falei, Mauro Moura, eu tenho um projeto de rádio pra te apresentar. Bah, cara. O que eu vou te dizer? Eu não tinha nenhum projeto de rádio pra apresentar. Eu só queria sair fora. E aí ele falou, ah, então vem aí. E aí eu saí de Porto Alegre, do Morro Santa Tereza, na área Atlântica. Fui pra Canoa, lá na Ubra, onde tu sabe bem onde é. Em 40 minutos eu tive que criar na minha cabeça um projeto de rádio. No caminho. Sem ter onde escrever, porque eu tava dirigindo. E aí sentei na frente dele e apresentei o projeto. Se apaixonou pelo projeto. Me levou na reitoria, no andar de baixo da rádio lá. Apresentei pra reitoria o projeto de rádio. Me contradizendo e desdizendo todo. O que eu falei em cima não era a mesma coisa que eu tava falando embaixo. E os caras se apaixonaram pela ideia. E aí nós criamos a saudosa pop rock. Pro Mauro Borba, cara, eu vou mandar uma música que eu tenho certeza. que ele gosta muito. Depeche Mode. Just can't get enough. Poderia mandar The Cure, Boys Don't Cry, que é o programa que ele fazia. A festa que ele fazia. Mas eu tenho uma lembrança muito legal do Mauro Borba curtindo um Depeche Mode. Depeche Mode pra ele. Tu considera que vocês dois revolucionaram o rádio do Rio Grande do Sul naquele período? Ou é uma expressão muito forte? Revolução é muito forte. A gente reposicionou, na verdade, o rádio, eu acho. Nós tínhamos ali a Rádio Cidade, em primeiro lugar no Ibope. Depois a Atlântida, em segundo lugar no Ibope. Tinha lá, em determinado momento, a Universal, que depois virou Jovem Pan. Tinha a Ipanema, né? Um ícone da contracultura pop. Mas o que a gente fez, o Mauro e eu, foi unir duas pontas distantes e diferentes em uma proposta de rádio competitivo pra abrir uma frente pra RBS, né? Se não souberem e entenderem, valorizar os profissionais que fazem a diferença pra vocês, esses profissionais vão sair da empresa e vão abrir frentes externas pra vocês. Vão abrir concorrências pra vocês. E foi o que a gente fez. Foi o que eu fiz, né? Esse aqui é o Alexandre Peter. O cara que apresenta o cafezinho. Em 97, a Atlântida era segundo lugar no Ibope, ou terceiro. A 107.1, que nem tinha o nome de pop rock ainda, nós que batizamos de pop rock na sequência, era décimo-sexto lugar no Ibope. Cara, e em três meses, a Atlântida caiu pra décimo-quinto e a pop rock foi pra segunda ou terceira. Foi maravilhoso. Bem demais. Cara, um dia que tu tá me levando, cara. Pra conhecer a piranga. Conheça a piranga de cabo a rabo. Eu preciso circular contigo. Confio, confio. Até chegar no lugar. Tá, beleza. Vamos lá. Pedro Ismanioto. Pedro Ismanioto. Esse cara aqui é gênio, cara. Esse cara é genial. Fechou. Tô dentro. O Alcemar e os personagens do Pedro, enquanto a gente esteve junto no Pretinho, me fizeram muito feliz. Eu não tenho nenhuma recordação de música, de gosto musical do Pedro, em função dele ser lá de Santa Maria, né? Vem interior e tal, e flertar com o nativismo. Vou mandar aí um Pedro Hortaça. Pedro Hortaça. Pra ficar no Chará. Pedro Hortaça pro Pedro Ismanioto. Tchau, mas tu tá bem demais. Tô bem, né? Tá bem demais. Mas tu tá buscando referências. Mas só não vou estar com o nome da música. Buscando referências onde eu nem imaginava. Mais uma de Gil Lisboa. Gil Lisboa. Eu amo esse guri, cara. Eu amo esse guri. Esse guri é talentosíssimo. O que ele usou pra te conquistar? Tá explodindo no Brasil inteiro com o seu stand-up. O Gil Lisboa, ele é do pagodinho, né? Eu vou mandar aqui um exalta samba pro Gil Lisboa. Exalta pra ele. Livre pra voar. O que que tu acha? Boa, Gil Lisboa. Boa. Olha aqui, ó. Ele não fazia ideia desse quadro. Não fazia ideia dos nomes. Claro que não. Chega pra ele, ele improvisa. Pedro Espinosa. Pedro, mano. Ah, velho. Mais um Pedro maravilhoso na minha vida. É recente na minha vida, mas já intenso suficientemente pra ter o meu carinho e o meu respeito. Sim, estou. Ele é um cara que eu acho ele parecido com o Dave Grohl do Foo Fighters. Igual. Ele é baterista como o Dave Grohl. Então eu vou mandar um Foo Fighters Learn to Fly pro Pedro Espinosa, que eu tenho certeza que ele curte muito. Espetacular. Grande cara. Genial. Grande cara. Gostei desse quadro, hein? Boa, adorei esse quadro, hein? Ele falou roubar esse quadro pra mim. Esse quadro, ele tá bom, né? Próxima Fetter, vamos lá. Rafinha, velho. Rafinha, isso aqui é... Eu tenho uma dúvida na minha cabeça. O Rafinha, eu não sei se ele é o meu filho mais novo ou se ele é o meu irmão mais velho. É, né? Cara, eu conheci quando ele tinha 17 anos, ele era boy na RBS e eu era o programador da rede Atlântida, de todas as Atlântidas do interior e tudo mais, em Porto Alegre. E ele era o cara, naquele tempo, 93, 94, ele era o cara que depois que eu fazia as programações, naquela época não tinha envio online, né, na internet, ele pegava programação por programação às 24 horas do dia, grampeava as programações, metia num envelope. Que trabalheiro! E o levava pro malote, pro malote mandar pra cada uma das emissoras do interior. Coincidências da vida, ele hoje é o programador da Atlântida, bem como o nosso coordenador de produto ali. Então pro Rafinha, ele é muito fã dos Chili Peppers, eu vou mandar um Chili Peppers pra ele. Dani Califórnia, porque ele é apaixonado pela Califórnia. Eu diria que assim, em função das fases, ele já foi teu filho e hoje ele é teu irmão mais velho. É, boa, gostei. Ele já foi teu filho e hoje ele é teu irmão mais velho. Tenho certeza que ele bebe muito na minha fonte, que ele se inspira muito comigo. Tô contigo nessa, já foi meu filho e hoje ele é meu irmão mais velho. Muito bem. Próxima! Próxima! Essa aqui não sei, essa aqui eu tô sentindo, tenho um feeling de sentimento que essa aqui ela vai mexer comigo. Aí vem. Vamos ver. Aí vem. Vai, se for mesmo verdade que eu tô sentindo, eu vou te levar aqui energia. Aí vem. Puta caralho! Eu não acredito, velho! Cara, que loucura! Eu tinha certeza, cara! A única testemunha no carro é o Zé. A única testemunha. A única testemunha. A Rodaica, cara! Rodaica! Mãe dos meus filhos, né, cara? É muito doido. O que que eu vou dizer? Nós temos uma música, Rodaica e eu, que ela é, digamos assim, a música da nossa vida, por assim dizer. Tem tantas músicas, a gente tá junto há 20 anos, né, cara? A música é do Eagle Eye Cherry. Nós fomos nesse show em Porto Alegre, lá nos anos 90. E foi muito impactante pra mim. E o nome da música é Falling In Love Again. Que é um destaque. Tocou muito! Falling In Love Again. Hã? A sensação. Olha aqui, eu tô todo arrepiado, velho. Olha aqui. Ele botou a mão na fichinha. E ainda aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, meia dúzia de fichas ali e eu botei a mão na ficha e eu sabia que vinha ela. Sentiu. Essa etapa tu cumpriu. Cumpri? Cumpriu. Não posso nem ver o que que tem mais ali? Vai ver. Agora? Só que agora vai mudar o quadro. Ah, vai mudar o quadro? Vai mudar o quadro. Ah, Rodaica era a última. Era o sinal de que vai mudar o quadro. Até demais, cara. Mandei bem? Foi bem, foi bem, foi bem. Pô, que legal isso aí. Tu pisca, abre a câmera. Abre a câmera. Como se fosse o retrovisor. Bacana, cara. Que caramba é essa aqui? Essa aqui é o New City Sedan Touring. Ah, o New City da Honda. Pode crer. Tu já tá me dando a escadinha pra gente fazer o merchanzinho que tu é um monstro. Muito bem, essa etapa foi cumprida. Então agora é duelos no de carona com o Gamba com o Fetter, tá? Pô, vamos lá. É autoexplicativo? É autoexplicativo. Tem que tomar posição. Tá. Não pode ficar no muro. Ou é vai ou é raça. É, cara. Bora então, foi. Programa X versus Cafezinho. Ah, o Programa X, cara, ele durou pouco tempo. Porque quando eu saí em 97, eu lembro que eu saí da rádio da Atlântia numa terça-feira e o Programa X acabou na sexta. Porra. Eles não tinham alguém que segurasse a onda do programa ali. Até tentaram com o coordenador da rádio na época e tal, mas não rolou. Cara, e o Cafezinho? Tu terminou com o Programa X? Não, eles entenderam melhor terminar, eu creio. Mas o Cafezinho, cara, ele durou 10 anos. O Programa X durou 2 ou 3. Mas tu fez parte do início, né? Eu fiz parte dele em todo. Ele começou comigo e terminou comigo, digamos assim. Mas o Cafezinho, ele tem uma história muito especial, cara. Eu não tinha com os caras do Programa X a leveza e a intimidade da relação que eu tinha com os caras do Cafezinho. E isso faz toda a diferença. Porra. É, Maurício Amaral, o Carlos Couto, o Arthur de Faria, o Mauro Borba. Mas então se é Programa X versus Cafezinho, é cafezinho na cabeça. Imaginávamos. Próximo. Programa X versus Pretinho. Também já é. Já deu os livros, já é resolvido pelos mesmos. Não tinha Pretinho toda a vida. O Programa X, ele foi um fenômeno. Tinha ali uns talentos do humor absurdos. Escova, né, cara? Era um talento nacional, vinha do Faustão. Tinha o Rogério Porcolen, que era um baita talento do humor também. O Eron Felipe, o José Victor Castiel. Mas o Pretinho, cara, o Pretinho, ele é um programa que ele mexe na vida das pessoas. Mexe, mexe. Ele mexe na vida das pessoas, ele cura ansiedade, depressão, dor de corno. É um programa maravilhoso, cara. Pretinho Forever. Cafezinho versus Pretinho. Agora tu me pegou. Afinal, pô. Agora tu me pegou. Tinha certeza que era essa, cara. Óbvio. Ai, que loucura. Deduzíamos, tá, que as escolhas seriam por Cafezinho e Pretinho. Aham. Mas essa é a grande final. Não, a grande final vai dar, vai dar... Ai, 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 ai. Vai dar Pretinho, cara. Vai dar Pretinho. O Cafezinho foi dez anos, o Pretinho já tá no décimo sexto. E essa tua pausa mostra... O coração. É, o coração. O coração nos dois. É, sem dúvida. Nos dois. Se eu me dei um prazo na minha vida, se nada acontecer, se a minha vida continuar assim até daqui mais quatro anos, eu não me imagino fazendo o vigésimo primeiro ano de Pretinho Básico. Hum... Se a minha vida continuar como ela tá, cara, eu só vou no Pretinho até os vinte anos. Até já, pela antecipação do sofrimento da ruptura, eu vou ficar com o Pretinho Básico. É, sem dúvida, o programa da minha vida. Tu já tá te preparando pra isso? Já. Já? Me preparando e preparando alguém pra me substituir. É isso que eu ia te perguntar. Dessa vez, diferente da outra vez, a relação com a RBS, ela transcende essa questão da hierarquia, da chefia dentro do prédio. Eu sou amigo da família. Então, eu tenho a obrigação de, quando eu sair, deixar tudo funcionando, buscando performar da maneira como performa. Mas tu tá te preparando pra isso, não é que nem jogador que coloca uma data e fala, ah, não, não vai ser agora. É, eu não vou parar seis vezes. Isso, isso, isso. Eu vou parar uma única vez. E tu tá preparando uma estrutura pra que continue o Pretinho sem Fetter. Isso. E o Fetter está se preparando para não ter mais... Isso. A presença no programa. Isso, isso aí. Vamos lá, vamos pegar junto. Pretinho e cafezinho são 26? 26. 26 anos. Quer colocar o programa X aí também? 30 anos. Programas semelhantes em termos de característica, mas que foram mudando de acordo com o tempo. São 30 anos fazendo esse tipo de programa. Isso. É tempo, né? Eu tinha 10 anos. Eu tinha 10. Esses dias um cara de 70 anos, eu não vou dizer senhor porque ele não tinha aspecto de senhor, mas era um cara de 70 anos que me encontrou no Super e veio dizer, eu te ouço há 30 anos. Te ouvi iniciando na Atlântida. Bom, quem é esse cara que tá gritando? Quem é esse gurisão gritando? Lá em 89, cara, com mais algumas pessoas. Eu mudei um pouco a comunicação a qual Porto Alegre estava acostumado. Eu entrei berrando no rádio. Eu entrei sem voz de locutor de rádio. Eu entrei com a minha voz rasgada, esganiçada, verdadeira, com a emoção na ponta da língua. Então, eu acho que isso marca nas pessoas, né cara? E esse cara me emocionou quando ele me falou, cara, eu te escuto há 30 anos desde que eu tinha 40. Imagina. Às vezes a gente não tem noção disso, né? Não. Porque tu impacta nas pessoas, tu faz parte da vida das pessoas, né? Exato. Então assim, tu fez parte da vida dele durante 30 anos, aí o filho, o neto, tu vai botando geração atrás de geração. E vai passando, né? Exato. Interessante a pessoa que nos dá uma ideia da responsabilidade, né? Exato, cara. Esse é o detalhe. Especialmente em programas assim, que são livres, em algum momento a emoção faz tu te trair, porque tu tá numa mesa com amigos e às vezes tu acaba falando alguma coisa que vai desagradar alguém. Próxima fé até antes. Tá, mas e agora o que que é? Duelo também. Ah, é duelo ainda. É um duelo também. Vamos embora. Duelo. Rádio anos 90 versus rádio anos 2000. Olha o que eles fazem no trânsito. Eles são gerais. Nos anos 90 a internet tava engatinhando ainda e a gente não tava entendendo o que que viria. 90 é romantismo, tá? Ah, rádio nos anos 90 tocando CD. Mas nos 2000 o rádio ele se adaptou e foi o veículo de mídia tradicional que melhor se adaptou à internet. E veja bem, é um pedido meu há 16 anos que o Pretinho Básico tivesse um horário na grade da RBS TV. E a RBS TV nunca se interessou por isso. Ah, tu pediu isso já? Quando eu pedi pela 50ª vez eu cansei e parei de pedir. O rádio nos deu a chance de fazer TV, cara. Com certeza. Todos os dias. Com certeza. Tu entende que o YouTube é um canal de TV? É isso, Feder. Quando o cara que tava assistindo fez uma foto da sala da casa dele com esse quadro na TV da sala, aquilo bateu pra mim de uma maneira muito emblemática. O cara tá deixando de ver o Bonner, a novela, o RBS Notícias pra botar um canal no YouTube. Tá, era o meu, mas ele faz com todos. É a nova TV aberta. Isso pra mim é muito emblemático. E o rádio tem isso, né? As pessoas mandam um recado pra vocês no pretinho. Eu tô assistindo vocês, ou eu tava assistindo vocês tal dia. Ah, isso, isso, tá. Não, não é, mas eu tô ouvindo. Aham. Eu tava assistindo vocês. Eu vou ficar nesse duelo com o rádio dos anos 2000, que nos possibilita um novo tipo de exposição, nos traz um novo público, nos traz novas métricas de audiência e faturamento. Então eu fico com os dois mil. Dois mil? Cara, eu tenho um negócio, eu não sei andar na carona. Não, vai ser. Atraso. Atraso, tu tem que me pagar muito dinheiro pra andar atrás. Tu tá te coçando aqui. Bah! Mas ainda bem do dirigimento, me passa confiança. Anos 90, tu dependia do rádio. Sim. Pra ouvir aquela música, exato. Tu dependia do rádio, porque tu não ia comprar todos os CDs. Tu comprava um CD de acordo com aquilo que tocava na rádio. Até isso a internet era importante, né, cara? Por exemplo, sei lá, 60%, 70% da programação da Atlântida hoje, é o que toca no Reels e no TikTok. Perfeito. Uma outra curadoria. Nós estamos tocando músicas na rádio que tem 11 milhões de Reels. Ah! Foi usado em 11 milhões de Reels. Pô, quem é que não vai querer ouvir essa música? Isso é parâmetro. É parâmetro. É parâmetro. É parâmetro. Tu pega lá o que... É parâmetro. Perfeito. Nós vamos pra tua casa. Nós vamos pra minha casa. Exatamente. Pô, a Comedy Club. Ah, vou pôr a Comedy Club. Pode crer, cara. Não, eu pensei, minha casa tá em reforma, cara. A última pra ti. Almir Yelcemar! Cara, agora tu pegou na veia. Ah, é difícil. Difícil, né? É difícil. O cérebro do gênio é diferenciado, né, cara? Brilhantismo! Pouca gente sabe disso. Mas assim, aqui é criador em criatura, tá? O Pedro Ismanioto foi descoberto pelo Piangels. Ah, não sabia disso. É, o Piangels tava gravando uma matéria pro Patrola um dia na rua, ou pra sei lá qual é o problema. Na Voluntários da Pátria, no centro em Porto Alegre, ele encontrou o Pedro Ismanioto imitando o Faustão na frente de uma loja. Sério? Caralho, né? Vendendo calça, vendendo roupa, não sei o que e tal. Topa fazer um teste na TV Com e eu falei, caralho! E ele falou, bom, pera um pouquinho, cara. Saber quem tu é, preciso te conhecer, quero te apresentar pra um cara. E levou lá no morro pra eu conhecer. Ele chegou imitando o Faustão já na escada. E eu não tava vendo, eu só tava ouvindo. Piangels abriu a porta e falou, ô meu, Faustão tá aí. E o Pedro já gritando, ô louco bicho, oito e sete galera, não sei o que. E eu falei, pá, que do caralho, vou conhecer o Faustão. Quando eu olhei o Pedro, fantasiado de Faustão, cara. Já gordo, não tão gordo quanto Faustão, mas gordo, igual ao Faustão, com um relojão aqui e tal. Ah, me apaixonei no ato pelo cara, contratamos na hora. Na hora? Na hora. E o resto é história, cara. Mas entre os dois personagens, Almir e Alcemar, velho, pá, é difícil, cara. Mas é que nós temos uma história aí, tu? Temos. Posso ficar em cima do mundo? Não. Não posso? Puta merda, não posso. É bem verdade que o Almir era o maior dos puxa-sacos, né, cara? Eu vou ficar com o Almir então, cara. O Almir era demais, cara. Os melhores momentos do programa tem os dois envolvidos. Aliás, no aniversário de 16 anos, 15 anos pra mim, do Pretinho, a gente convidou todos os ex-integrantes e tal. E os dois foram, né? Foi maravilhoso com os dois. Só vencemos essa etapa muito bem, né? Bem, bem vencida, todas elas. Bem vencidas. Adorei, adorei isso aqui, cara. Adorei a arte. Adorei a arte. A produção se puxa. Parabéns, meu. Tá muito legal a seguida. Pode entrar aqui ou pode entrar na outra. Aqui? Agora que eu já sei onde é que eu vou, mas agora não tá podendo cagar. Vou dar o melhor lugar pra parar aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Entra aqui. Fala um pouco pra gente, Fletcher, sobre o Poa Comedy Club. Esse lugar aqui é mágico, cara. Quando eu recebi o convite do meu amigo, irmão da vida, o Bart Lopes, pra participar disso aqui, eu não imaginava o impacto de um lugar assim numa cidade como Porto Alegre. Eu já conhecia comedy clubs por outros lugares e tal, e achava que Porto Alegre merecia, e mais do que merecia, precisava. E acertei todas as noites, cara. Tem espetáculo aqui, essa casa tá cheia de gente. Cheia, né? Tu tem sempre duzentas e poucas pessoas aí dando risada e sendo feliz aí dentro, e isso pra mim não tem preço. Porque o meu negócio é esse, cara, é fazer as pessoas felizes. É isso. Com entretenimento, com música, com comida e com humor. Faz as honras da casa pra gente. Por favor, vamos entrar, tamo em casa. Vamos lá. Boa comedy club com Alexandre Fetter no de carona. Meu Deus, o livro, hein? Coisa linda, hein? E abriram a casa só pra nós. Acho que a gente tá com um pouquinho de moral, hein? Muito boa tarde, vocês, hein? Vocês sabiam que esse cara ia aqui fazer esse negócio comigo, gravar aí? Sim. Tudo armado. Não me falaram nada. São nossas cúmplices. Seja bem-vindo. Não conhecia quem ainda? Não. Não conhecia. Cara, isso aqui é mágico, cara. Cara, que lugar espetacular. De noite com todo mundo aqui, com as luzes. Showzinha no palco ali. Posso entrar aqui? Porra, por favor. Esse palco é teu, né? Esse palco iluminado. Esse palco é teu, né? Coisa boa essa aqui. Muitos espetáculos. Cara, isso aqui é... Eu curti isso aqui. Isso aqui é lugar de gente feliz, velho. Cara, isso aqui ficou muito massa. Ficou muito massa. Fetter, vamos lá. Vamos. Seguindo. Tá com teu celular aí? Tô. Por favor. Ligação de Alexandre Fetter no Dicarona. Ah, é? Vou ter que ligar pra alguém? A pessoa que tu considera mais foda na tua agenda não vale familiar. Ah, velho. Mas aí não dá. Ligar? Conselho a ligar no Viva Voz. Beleza? Como é que tá? Porra, tô aqui trocando uma ideia. Tu tá bem? Tô bem. Beijo, irmão. Fica bem. Cara, tem muita gente, velho. Muita gente. Pensa assim. Vou homenagear esse cara. Ou vou... Cara, então tá. Vou trocar uma ideia com esse cara aqui agora. Eu vou estar certamente cometendo dentro de mim mesmo a minha percepção própria cometendo uma injustiça com alguém. Porque, cara, eu tenho tanta gente, cara, que é importante na minha vida. Eu tenho 56 anos, né, velho? Que loucura. E é assim. É no Viva Voz a partir do momento que chamar. Então, vamos lá. Tem que dizer quem ou... Não, não, não. A hora que atender, a gente vai descobrir. Quer ver quem é? Vai atender. Puta que pariu, velho! Procurei na minha agenda Marco. Precisava mandar uma mensagem pro Marco. E aí, sem óculos, eu... Magro. 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 Aí, eu mandei uma mensagem pro Magro. Tava aqui mexendo no telefone, precisava mandar uma mensagem pra alguém. Mandei pra te enganado. Que tu esteja bem onde tu estiver e tal. Vamos lá. Achou? Fala, mestre. Ô, meu querido. Como é que tu tá? E aí, tesouro, já tá falando português ou tá na gringa aí? Não, estamos falando português. Mano, change! Mano, change! Eu tô dando uma entrevista pro gigantesco Felipe Gamba, no novo produto que ele tá fazendo. Mano, eu preciso que tu conte uma história com feta. Não temos quase nada, né mano? Não temos quase nada. Que possa ser publicado. Sem filtro. Chuva nas calcinhas. Foi o maior reitilatividade na laje. Sim. Isso é o último nosso quarto disco de estúdio. E eu tava com uma letra pronta. Eu tinha brincado com o feto do refrão, contado a história do refrão. Sou do caralho, o refrão. E brincou no pretinho básico assim, né? Pois. Estamos falando em 2008, 2009, quase 15 anos. Aham. E aí eu tava ouvindo o pretinho. E mandei uma mensagem pro feto dizendo o seguinte. Cara, eu tô ouvindo o pretinho. Vamos dizer que a música surgiu aí e que eu vou fazer a letra até o final do programa. E o feto comprou a ideia. E aí a gente criou toda uma curtida de fumaça assim. E eu, uau, mano, pensa na hora. Gênio! Gênio! Genial, mano, change! O mundo mágico do entretenimento, né? Sempre espacelado aqui com uma ligação de urgência, né? Ô, mano, ô, mano, deixa eu... Bom, e agora eu quero, né? Eu quero então aproveitar a tua audiência até pra convocar o Alexandre Federplay no presença... Porra! Convocado! Vamos respeitar, né? Já tô escalado, só me diz quando. Tu deve saber dessa história. Essa história é genial também, hein, Feder? Pedro Ernesto apresentava o Show dos Esportes na Gaúcha. O Show dos Esportes tinha duas horas, tu tinha que preencher com entrevista. E tu não tinha entrevistado, né, de peso pra te botar todo momento ali pra sustentar um programa diário. E o Pedro criou o quadro Consultores. Então ele ligava pra colorados, gremistas, e os caras opinavam sobre Grêmio, Inter e tudo mais. E aí teve um belo dia que não tinha ninguém pra atender. E aí o produtor chegou pro Pedro Ernesto e falou assim, ó, Pedro, tem um cara aqui, cara, que tá fazendo sucesso. Cantor. O nome dele é Mano Chains, da Comunidade Nigit. E o Pedro, o que, o cagalhão? Mano, o que? Mano Changes? Não bota essa merda aí, ninguém conhece essa merda. E aí o produtor, não, não, Pedro, tu vai curtir, o cara é colorado, tal, 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 tal. No fim convenceram o Pedro. Aí falaram, Pedro, tá na linha o Mano Chains. E o Pedro numa má vontade do caralho, do caralho, pra fazer entrevista. Tá na linha aí pra conversar conosco o Mano. Boa noite, Mano. Aí entra esse doente aqui e mete assim, ó. E aí, Pedrão, baixando muita calcinha, deu. A partir dali virou todo dia o Mano Chains da gaúcha. Não, daí o Pedrão se apaixonou por mim e eu virei consultor. Toda semana eu tava no show de esportes, tá, naquela época. Coisa linda, Mano. Valeu, Mano. Tamo liberado. Obrigado, meu querido. Marca comigo a entrevista aí e nós vamos. Tá, e vamos marcar aquela cara aí, né, tesoura. Vamos, Mano, vamos. Tô contigo. Quando quiser. Se quiser segunda, tamo dentro. Fechado, abraço. Beijo, querido. Tchau. Valeu. E aí, missão cumprida? Esse tem história contigo, né? Muita história. Esse tem história contigo. Tá louco. Isso é parceria de três décadas também. É. Fetter mais seis. É o time dos sonhos do Pretinho e do Fetter. Opa! Só pra te entender. Uau. Aqui nós temos o Minha Seleção. Vem aqui um jogador e o cara escala o seu time com todos os jogadores que ele já atuou. E ele vai lá e bota o melhor goleiro que eu já joguei, melhor lateral direito, melhor central. Pra ti a gente adaptou. É a Minha Seleção Pretinho. Fetter mais seis. Tu tá escalado na Seleção. Eu mais seis. É tu e mais seis. Pá! Aí vem. Marcos Piangers. Tá. Pedro Zmanioto. Zmanioto. Rodaica. Rodaica. Cara, que loucura. Potter. Potter. Vou deixar os produtores fora pra me facilitar a vida. Sim, sim, sim. Rafinha. Rafinha. Faltar um. Ah, é muita crueldade, cara. É muita crueldade. Davi Coimbra. Davi Coimbra. Davi Coimbra. Olha essa química. Potter e o Davi. Tá. Piangers e Pedro. Falamos sobre eles há pouco, né? Falamos sobre eles há pouco. E Rodaica o contraponto absurdo sobre todo o chauvinismo do Pretinho. E o Rafinha. E o Rafinha, que pra mim é a novíssima geração do Pretinho, assim, jogando muita bola. Esse é o teu sucessor? É. É ele? É ele. Tem o perfil? Tem o perfil. Entendeu como é que funciona? É. Sabe que nenhum jogador é maior que a camiseta. Tá, então. É o mais seis. Ficou bom esse time, hein? Ficou bom, né? Porra! Pretinho dos sonhos de Alexandre Fetter. Fetter e mais seis. É esse o Pretinho. Uma pena que nós não temos mais Davi Coimbra conosco. Uma pena. Um gênio. Tava caminhando pela praia com a Rodaica. E ele já tinha ido. E eu tava com uma dúvida, uma questão. E eu falei, cara, já sei. Vou perguntar pro Davi. Tive dois, três perrengues na minha vida e eu fui no Davi. E o Davi me ajudou. Ele me disse, vai por aqui. E eu fui e deu certo. Cara, quando eu realizei... Ah, me arrepia, velho. Que o Davi não tava mais aqui, cara. Eu fui acometido por uma profunda tristeza. Ah, não tinha cair da ficha. Era ele o cara pra me falar sobre aquilo ali. Era ele. Com a sabedoria, com a sagacidade, com a inteligência, com a geniência. Que genialidade do Davi, cara. É, genial, genial. Que crueldade conosco. Não termos mais o Davi Coimbra no nosso convívio, cara. Triste, triste. Ah, que loucura, velho. Muito triste. Desculpa. Vamos lá. Tem mais? Pra fechar, tá? Todas as tarefas. Pra fechar. Beleza. Eu tenho uma lista aqui boa pra ti, tá? Uma história com... E aí tu vai contar uma historinha com essa pessoa. Rafael Sobs. Cara, esse cara... É de outra turma. É de outra turma. É de outra turma esse cara aí. Foi um legado bem legal. A gente tem uma relação muito bacana. Eu tenho uma gratidão profunda pela emoção que o Sobs me fez sentir lá em 2006, né? Especialmente com a conquista da Libertadores. E porque o meu filho entrou de mão, meu filho pequeno, criança. Entrou com ele. 5, 6, 7, 8 anos de idade, andando com ele em campo várias vezes. E quis o destino que hoje o Rafael Sobs seja dono de uma franquia da minha hamburgueria. Em Erechim. Em Erechim. Ele tem uma Severo garagem lá. E é um cara por quem eu nutro profunda admiração, assim. A história mais legal mesmo é a gratidão pelo que ele fez por mim enquanto torcedor. E pelo fato de ele ser tão carinhoso com o Theo nas vezes que o Theo entrou em campo de mão com ele. Isso o pai não esquece jamais. É, isso o pai não esquece jamais. Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. Tem uma história que eu não gosto com a Ivete Sangalo. E tu é um jornalista, né? É um cara esperto. Tu escolheu a Ivete Sangalo porque tu sabe qual é a história que eu vou contar. No ano em que Renato Sirotsky morreu, o senhor Planeta, o dono do Planeta Atlântica, ele tinha feito um esforço porque não tava batendo cachê, ela tava com um cachê muito alto e tal. E ele pessoalmente pediu para que ela considerasse o pedido dele pra ir no Planeta. E ele morreu antes do Planeta. Antes do Planeta acontecer. E ela aceitou o convite dele para ir no Planeta com este cachê reduzido. Então naquela emoção do primeiro Planeta sem Renato, né? Eu como diretor da rádio, como cara do produto ali, do evento, enfim. Eu me senti na obrigação de agradecer a Ivete na entrevista que eu fiz com ela. Estamos aqui com a senhora Ivete Sangalo. Cara, ali conversando e tal, na emoção. Ela super querida, né? E eu ali envolvido com aquela névoa de emoção do Planeta também pela partida do Renato. Agradeci e fui dar um beijo nela. Um beijo carinhoso, de gratidão, de agradecimento pela postura gentil dela em estar conosco no evento. E ela se assustou, cara. Valeu. Porque a Ivete, né? Talvez hoje não mais, mas na época era um símbolo sexual, né? Uma mulher muito bonita, muito assediada e tal. E ela achou por algum momento que eu estaria então assediando. E obviamente não ia, né cara? Por uma questão básica de noção, né? Aquilo me chateou profundamente porque eu jamais teria a intenção. Mas ela teve uma reação na hora? Teve. E aquilo me chateou porque pareceu ser uma coisa que de fato não era. E eu me incomodo com isso. E isso não é bom pra mim até hoje. Assim, de lá pra cá eu tenho... Sabe aquele rancinho? Ficou, ficou. Ficou um rancinho porque ela não foi legal comigo. Galvão Bueno. Puta Galvão Bueno, cara! Uma criatura adorável que eu conheci por intermédio de um amigo chamado Ricardo. Tô indo na casa desse meu amigo e tá lá o Galvão Bueno. E aí eu conheço o Galvão Bueno e, cara, rolou uma química maravilhosa com o Galvão, comigo, a Rodaica, ficamos amigos, a Desirê, mulher do Galvão. Fiquei impressionado com a força do Pretinho básico, cara. Passamos alguns momentos interessantes juntos já, Réveillon, enfim. Mas uma história com o Galvão Bueno, cara. Ela envolve outras pessoas, pode ser? Pode, evidente. Num Réveillon, estávamos nesta casa do Ricardo. Entre outras pessoas, Galvão Bueno, Rubim Barrichel. E, ai, que horror contar isso, cara. Não posso contar. Sério? Não posso contar. Sério? Ah, não posso contar porque eu vou estar sacaneando um. Um dos dois? É que o Rubim tá na lista, cara. O Rubim tá na lista? Tá na lista. Ah, que loucura, cara. Não posso. Tu ia matar duas histórias numa só. Eu ia matar duas histórias numa só. Duas histórias numa só. Maravilhosa. Vou adaptar. Bora pelo palco, pô. Tamo no palco do improviso. Ô, Gamba, vem cá. Ô, Gamba, vem cá. Vou adaptar. Réveillon, Réveillon. Lá pelas tantas, o Rubinho muito feliz. Ele olha o carro do Galvão estacionado no estacionamento da casa e tal. Ah, vou sacanear o Galvão. E aí o Rubim vai lá e pega uma garrafa de cerveja. E ele derrama a garrafa de cerveja na maçaneta do carro do Galvão Bueno. Derruba, derruba, molha a maçaneta. Molha, molha, molha a maçaneta com muita cerveja. E lá dentro da festa o Galvão aqui. Vinho, champanhe, tamo junto, festa, Réveillon, festão e tal. Achando o Rubinho que quem vai dirigir o carro na saída é o Galvão. Não. Portanto, o Galvão colocaria a mão na maçaneta. Desirê, foi dirigindo. Você sabe o que é o pior disso tudo, Gamba? Tem três pessoas que sabem disso. Eu não sei se eu poderia estar contando isso aqui agora. Mas, de qualquer forma, essa é a história. Cara, que história, velho. E aí eu já mato dois numa tacada só. Galvão e Rubens. Fechado? Eu preciso te perguntar, tu viu o momento que eles foram embora? É claro! Mas foi o momento do êxtase absurdo, que era meio paradoxal. Porque assim, tipo, meu Deus! Não! Não! Fica! Fica! Fica mais um ponto! Fica aqui mais um ponto! Isso é maravilhoso, cara. Velho, que história! Poderia encerrar aqui contigo, velho. Poderia encerrar aqui, Lopo. Que história, velho! Desculpa, Galvão. Desculpa, Rubinho. Desculpa, Desirinha não podia ter contado. Desculpa, Desirinha não podia ter contado. Galvão, Rubinho, Desirinha, vocês vão entender. Ah, que loucura. Isso não poderia ficar guardado com ele. Cara, genial. Obrigado, eu não tenho palavras para te agradecer. Acabou já, é só isso. É isso. Realização de um sonho. Espero que tenha gostado. Adorei, velho. Espero que tenha gostado. A pegada é essa. É leve. Cara, é para a gente bater papo, resenha, histórias. Muito legal. Para a galera conhecer um pouco mais de ti, de verdade. Obrigado, velho. Obrigado a galera aí de trás das câmeras também. Tamo junto. Zezinho e Leandrinho. Bora lá. Se inscrevam no canal, hein. Ativem as notificações e vamos que vamos, rapaziada. Felipe Gamba, senhoras e senhores. Bora. Valeu, monstro. Pô, tá louco, cara. Genial, mano. Vamos lá. Olha que acabou.